Ah, é muita putaria arritmada DJ 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 E o brabo É ele mesmo, é o DJ DJ Aumenta o volume Meus amigos, tem as amantes aí É, zez aí, zez aí, zez aí Pega a visão que ela tá te olhando, hein Ela quer arrumar problema Quer arrumar caô comigo Mas só que eu tenho mulher Tem que ser bem escondido Ela quer arrumar problema Quer arrumar caô comigo Mas só que eu tenho mulher Tem que ser bem escondido Não sabe correr Eles é sempre ex Não toma conta do meu piloto, caralho Eles é sempre ex Não toma conta do meu piloto, hein Eu tô comendo a piranha O pé campeão me ligou de chamada de vídeo Eu tô comendo a piranha O pé campeão me ligou de chamada de vídeo Zurra, zurra de buceta, maladeza Diz na voz, pega a visão Mas é que usa essa feira Dia de maldade é que ela chama As amigas pra arrastar placar no baile O Didi do baile O partido da posta O mano didi O partido da posta É mita criminalidade Computaria mita criminalidade O computaria do mano didi O partido da posta O mano didi O partido da posta Tudo da posta O Who do 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 Ca Essa, com essa fada mamando na internet Você foi só uma piranha chupando na internet É só mais uma safada mamando na internet Fica de boas, a porrela, um plato aqui, dois visceral, já esquece Você foi só uma piranha chupando na internet É só mais uma safada mamando na internet Então faz o group, group cat, faz o group, group cat É só mais uma safada mamando na internet Faz o grupo e o grupo e o picete, faz o grupo e o grupo e o picete É só mais um azar, filha da malvando na internet DJ Didi, ó É o xarai, entenda a visão Ritma de Ancim DJ, 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 Didi Entenda a visão, ó Igual o Didi não tem não, porra Senhora Ozzy